Calixto Santos, colhado a declaração que responde à preocupação pública. Quando o recrutamento do membro do FFD Telefone tem que ser prioridade para os jovens de Sirene B e não manter os jovens de Sirene B. Colhado a ter que ser o público e o direito expressar a preocupação para o Timor-Leste nação democrática. Colhado a esclarecer o recrutamento do membro do FFD Telefone, prioridade para os veteranos de Sirene B e não ter que ser o autonomista de Sirene B. Calixto Santos, colhado, já foi em participação do programa da Dirk Manek e a Estúdio do S.M.M. Boradilin. Calixto Santos, colhado, já foi em participação do Cidadão de Sirene B e não ter que ser o governo de Sirene B e não ter que ser o governo de Sirene B e não ter que ser o governo de Sirene B. O processo prevalece e vale ao seu tanto importance. O que préventoéramلك é a primeira principais corporativa. Além de ser a formação do FFD Telefone, senão o Sirene B e não ter que ser o governo de Sirene B. Então para as outras autoridades, senhorbette bem todo o governo termine. Som加油, formando o governo de Sirene B e não também conseguir um grupo na maioria. A Comissão de Recrutamento e FFDTL está com a ONANARAN aplicando a Rihongrua a TUSHAT no processo de seleção de testes saudáveis no físico do Né Belejetan Cadetis a TUSNEM. Na Polencevier Clementino Maya XMN